Música Diego Torres, na esquerda vai e gola pro bombado A jogada é do capital, olha o cruzamento, olha o Bruno falhando, olha o gol Gol do capital Nona, número 11, aos 45 minutos desse primeiro tempo Você vai ver na repetição a jogada do capital, você vai vendo aí o Nona finalizando A jogada pela esquerda, o cruzamento, mas foi uma falha infeliz do goleiro Bruno Nona, que não tem nada a ver com isso, manda pro fundo do gol aqui no estádio Newton Santos Aí você vai vendo na repetição, Nona, um para o capital, um para o Araguaçu, Mademar Costa Aí pelo jeito, um minuto e meio, olha o levantamento, a bola tá viajando Vai sobrar pro Nona, bateu pro gol Nona Gol do capital Nona Camisa número 11, abre o placar aqui no estádio Pereirão A batida de fora da área, você vai vendo a repetição, no replay aqui na tela do Esporte Mais TV Na marca de um minuto do segundo tempo, aí o Nona comemorando Você vai vendo o chute no canto esquerdo, indefensável pro Edson Muniz Pra comemoração dos jogadores do capital Olha a jogada ensaiada com o bombado, pode cruzar por ali, cruzou, rasteiro em cima da área Vai sobrando, olha o chute, bateu Gol Do capital Nona A bola sobrou na entrada da área, ele bateu de perna direito, seco Puxa pro meio o Fábio Júnior, levou o primeiro, levou o segundo Toca da bola, deixa pro Nona, puxou pra esquerda, vai bater pro gol Gol Do Tocantins Nona, número 9 Que belo gol do Camisa 9, ele puxou, puxou pra direita, puxou pra esquerda Chegou o zagueirão pra dançar, veja aí Com a canhota, ele bateu no ângulo, não deu pro Cardona Ângulo direito É o segundo da equipe do Tocantins no jogo aos 19 minutos Nona faz mais um, amplia o marcador Que belo gol Chute de pura felicidade lá do Nona Mas agora tá tranquilo aqui, o sol baixou Um pouco, tá um clima agradável Olha a bola chegando lá pro time do Tocantins Olha o Nona Gol Do Tocantins, Nona, número 9 Olha o centro albonte, olha o Nona aí Bota na rede, driblou o goleiro, recebeu do João Grilo Driblou o goleiro, botou na rede Faz o gol Nona, não tinha feito na semifinal Eram nove gols da equipe do Tocantins Dessa vez o Nona foi pra rede Veja novamente que ele recebeu Ele ganhou do pitbull, ganhou do goleiro, tirou do Gabriel E aí com o gol aberto, sem ninguém Nona, veja ele O Tocantins Olha o toque para o Nona Olha o Nona E outro pênalti É pênalti Novamente em cima dele, do Nona Pênalti para o Tocantins Outro pênalti marcado Pelo Júnior Melo Nona foi dele O Nona vai para a cobrança Vai tentar a chance do empate para o Tocantins Autorizado O Nona bateu Gol É do Tocantins De Miracema Empata o jogo aqui no estádio Rezendão Um para o Gurupi Um para o Tocantins E é dele Nona O atacante Pateu Certeiro Sem chances Da equipe Equipe do Tocantinópolis Olha o tiro para o gol Gol É do Palmas Nona Nona número 7 Para fazer o primeiro Para abrir o placar Deu uma vacilada Lá o jogador do Tocantinópolis Ela sobrou no pé canhoto Do Nona Depois do toque do gladiador E aí o Nona fuzilou o goleiro Para o gladiador Tentou no meio Para o Nona Bateu para o gol Negou o goleiro Voltou a chance Gol Olha o Palmas chegando O Nona botou na frente Para o gladiador Pintou o terceiro Olha o gol Gol Goleiro Goleiro Gol Apesar da Veteira É veterano Mas um jogador Já rodou Em algumas vezes Doidinho Nona passa Pela direita O Nona Partiu para receber Para o cruzamento Jogou para a boca Do gol Pegou o goleiro Largou Voltou Rebote Olha a chance Do gol Gol Arrgou